Olá, pessoal de comigo, gente, hoje é meu aniversário, estamos chegando aqui na chácara, olha só. Vou mostrar tudinho pra vocês, se vocês quiserem acompanhar, continue assistindo. Gente, olha só, acabei de chegar. Acabei de chegar não, cheguei há um bom tempo, mas a gente chegou, ainda fui organizar o local do bolo. E aí, eu já estou suada, mas ainda tenho as fotos pra fazer, e ficou bem legal, foi improvisado, foi de última hora, mas o lugar já ajuda, porque aqui é muito lindo, gente, olha só. Lindo, né? E aí eu vou mostrando pra vocês como vai ser o nosso dia, vamos ganhar de piscina e tudo mais. Pessoal, acabamos de chegar aqui, já organizamos tudo de última hora, ó. O pessoal já tá ali organizando a casa, minha cunhada aqui, outra cunhada. Menina, ó, tudo no improviso, sogrinha também, a gente já sabe delas. Brinque, tudo no mesmo dia. Ó, o Isabela aqui, cadê o Darry? Ó, o Davizinho ali, e... Davi, dá tchau, neném, pro canal! Oi, meu bem! Ó, então tá aqui enchendo a boia, vamos tirar outras fotos. E Letícia, ó, da Isofim, eita, olha ela. Oh, meu Deus, minha sogra ali, você tá acabando, mas a fotógrafa vai encher essa boia. Pô, Jesus! Ei, neném, repõe vai estar a titia, foi! Ei, neném! Estamos aqui na ativa, olha só, menina! Olha! Altas fotos! É o nosso mascote! Vinte! Como é, Bruna? É o nosso mascote! Eita! Gente, olha a tamanho dessa barba! Não é maior do que eu! Aí eu vou jogar o meu lapidinho aqui, agora! É muito! É doce! Só ela caiu de bico, mas olha, só vai dar nois! Uh, só que não! Olha só, gente! Top, né? Olha essa vista! Diretamente do Cariri, ó, o Papiauí, Alexão aí, galera! Outra ali, ó! Menina, muita gente aqui, pensa! Bonito! Olha só! As aniversariantes, aí os cabos disseram que não precisa, só ele! E ainda foi tocando o bolo, mas menino! Olha! Ei, Davi, tu tá pra frente, Davi! Tu tá pra frente! Olha só! E o churrasco é especial, ó! Feito pelo canto do Rafael Ribeiro! Olha aí, ó! Tudo é carne, é pão, é... Meio mundo e coisa! Show! Ô, glória! Benção graúda em nossas vidas! Parabéns, Mayane! Ai, obrigada! Felicidades! Vitória! Na presença de Jesus! E aí E aí Tchau.